Quer aprender a fazer esse delicioso pé de moça super macio? É só vir comigo assistir o vídeo até o final, clica no sininho de notificação e se inscreva no canal. Vou começar colocando aqui na panela uma xícara e meia de açúcar. A xícara que eu tô usando, ela tem 250 ml. Ligar o fogo. Aqui é como se a gente fosse fazer uma calda de pudim, tá? Eu vou deixando derreter aqui, dissolver o açúcar. Esse açúcar que eu tô usando aqui é o açúcar refinado, mas vocês podem usar o cristal também que dá certo. Ó, começou a dissolver o açúcar. É esse açúcar aqui caramelizado que vai dar aquela cor bonita pro nosso doce. A gente tá quase terminando aqui, ó, de dissolver o açúcar. Tá vendo? É bem rápido com o açúcar refinado. Agora eu vou começar colocando a água. A gente vai colocando aos poucos e mexendo. Embaçou, né? Vou colocar aqui, ó, 3 quartos de xícara de água. Já coloquei toda a água, agora eu vou terminar de dissolver esse açúcar aqui, ó. Derreteu tudo, desliguei o fogo. Agora eu vou colocar, ó, manteiga. Aproximadamente uma colher de sopa bem caprichada de manteiga. Com fogo desligado. Vou acrescentar. Vou colocar uma colher de sopa de mel. Vocês podem também colocar aquele caro, sabe? Ou tem pessoas que eu vi também que colocam um pouquinho de fermento. Que é pra evitar que açucare o nosso doce. Então, fogo desligado. Vou colocar agora meia caixa de creme de leite. Uma caixa de leite condensado. Agora eu ligo o fogo de novo. Vou misturar aqui. Vou colocar aqui, é, aproximadamente, 250 gramas de amendoim torrado, tá? Está sem sal. Vamos misturar aqui. Agora, é como se fosse fazer um brigadeiro, tá? Deixar num ponto de brigadeiro aqui. Então, agora é só a gente ficar aqui misturando até dar o ponto dele. Aí eu mostro já já pra vocês. Vou acrescentar uma pitadinha de sal aqui também, ó. Olha, tá começando a engrossar, tá vendo, ó? Ficar mais cremoso. Vou deixar mais um tempo aqui, porque eu preciso dele um pouquinho mais firme, ó. Ó, desgrudando fácil, o fundo da panela já está pronto. Eu coloquei um pirex e eu coloquei só um saquinho pra facilitar, pra depois desenformar. Aí eu vou colocar aqui agora, ó. Aí eu dou uma ajeitada aqui com uma colher. E agora eu vou deixar ele quieto. Agora é só deixar esfriar bem aqui esse doce. A gente já deu uma esfriada, mas eu preciso deixar mais tempo. Eu já vou deixar ele aqui cortado, só pra depois me facilitar, tá? Aí você corta aí do tamanho que você achar aí que você deve cortar. Gente, agora, ó, eu vou passar aqui no açúcar. O açúcar que eu tenho aqui, ó, refinado. Vocês podem passar no açúcar cristal. Ó, ficou pronto. Olha isso. É bom demais isso daqui, ó. Vou abrir um pra vocês verem como ele fica por dentro. Olha isso. Ele fica muito gostoso. Bom demais. Macio por dentro. Hum! Ele ficou muito bom. Ele não ficou aquele doce enjoativo, sabe? Ele ficou no ponto. Nossa, façam. Façam e depois vocês me contem. Vocês me marcam na foto, porque tá bom demais isso daqui, ó.